A PUC lançou na manhã dessa segunda mais uma campanha do vestibular. Na manhã de hoje foi lançado o vestibular do segundo semestre da PUC Goiás. Atualmente, a universidade oferece 43 cursos de bacharelados e licenciaturas. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas pelo site www.pucgoias.edu.br entre os dias 15 de maio até 6 de junho. É uma oportunidade que os jovens brasileiros, de uma forma geral, têm de virem para cá, fazerem a sua formação, adquirirem um diploma universitário e se tornarem aptos, capazes de exercerem mais do que só uma profissão, mas exercerem de fato um lugar de protagonismo social de muita relevância. As provas serão realizadas no dia 10 de junho e os portões vão abrir ao meio-dia. O resultado vai ser divulgado no dia 22 no site da PUC Goiás. A matrícula da primeira chamada será feita entre os dias 26 e 28. Já da segunda chamada, o resultado sai no dia 30 e o prazo de matrícula é de 4 a 6 de julho. O tema desse ano do vestibular é rede de conhecimentos. Durante o evento foi apresentado um vídeo da campanha que utilizou uma linguagem dinâmica para atrair os jovens. Hoje estamos todos conectados e a PUC, como uma instituição contemporânea de ensino, convida o jovem a vir para essa rede de conhecimentos. O curso de enfermagem é o mais antigo da PUC e a expectativa da coordenadora é que esse vestibular aumente ainda mais essa turma. Estamos ansiosos e esperando com muita alegria todos os alunos que têm vontade de fazer enfermagem. Imaginem.